Olá, olá e muitos olás para você. Bom, bem-vindo ao canal, espero que esse vídeo lhe seja apetecível e que você possa, ao término desse vídeo, ter êxtases intelectivas. Olha que bonito, introdução bonita. Bom, caros, meus caros e minhas caras, pretendo aqui falar sobre as repetições nas psicoses, nos transtornos mentais e nas deficiências. Sem dúvida, sem dúvida, um assunto delicado, cansativo e recorrente, não é? No campo dos transtornos mentais e das deficiências, um dos elementos que desgastam muito é a repetição, ou seja, o sujeito repete um discurso. Uma visão mais médica vai intitular essas repetições como estereotipias. Aliás, esse é um nome muito usado nos quadros autísticos, que algumas pessoinhas fazem movimentos assim, repetem movimento assim, rodam pratinhos, não é? A gente tem uma série de movimentos considerado aí na clínica do autismo como estereotipias. Bom, vou pegar esse exemplo para trazer o seguinte. Um psicólogo cognitivo-comportamental, mais ligado a algumas abordagens aí comportamentais, ele entende que essas repetições são meras repetições indesejáveis. Não interessa para um cognitivo-comportamental ou para um profissional que pensa dessa forma o sentido dessa estereotipia. Aliás, para eles não há sentido. Isso é algo que deve ser extinguido, deve ser eliminado. O sujeito precisa parar com essas repetições. Bom, é isso. Então, esses profissionais querem extinguir a repetição. A gente pode ter aqui uma posição crítica diante disso, tá? Por um lado, esses profissionais, essa linha de pensamento tem lá a sua razão, tá? Então, acarreta prejuízos sociais a algumas repetições. Por outro lado, isso pode ser adaptar o sujeito a uma porçação normativa, vamos chamar assim, né? Bom, o que eu quero que você faça aqui no canal é que tenha um pensamento crítico, né? Que você possa digerir melhor e criar suas próprias reflexões em torno do assunto. Apresentando aqui os dois lados. Pois bem, já um profissional com um olhar mais psicanalítico, que é o meu caso, e um profissional de acompanhante terapêutico, que considera o sujeito, que tem uma reflexão filosófica e política por outro, claro que eu tô puxando a sardinha pro nosso lado, Um profissional ancorado nessas bagagens vai dizer o seguinte, olha, o social diz que devemos cumprimentar com dois beijinhos no rosto, correto? Mas esse sujeito gosta de cumprimentar rodando a mão, né? Bom, eu não vou forçar esse sujeito a se adaptar, não é? Eu vou ajudar esse sujeito por outros caminhos, não é? Percebam como uma questão simples, que é a questão de cumprimentar o outro ou não, passa a ter uma relevância pro debate maior da questão, não é que são as repetições? Então, são exemplos simples pra pensar questões mais complexas. Por mais que a gente não suporte os rituais, vamos supor que um garoto tem o costume de tirar as calças, isso é muito comum, mostrar o pênis. Por mais que a gente não suporte esses rituais, eles existem. Ou seja, o sujeito faz uso desses rituais, não é? O que fazer com esses rituais, não é? Como lidar, como atuar com essas condutas, não é? Por exemplo, uma cena polêmica, né? Que é muito comum acontecer quando o jovem com deficiência começa a se masturbar. Bom, é um problema, não é? Porque alguns jovens não têm o simbólico da coisa, não sabem, às vezes não têm a fala, Bom, e o pênis vai ficar ereto, né? Ele tá excitado, o pênis tá ereto e é gostoso passar a mão, às vezes ele não sabe passar a mão e vai ficar se esfregando, né? Bom, isso é um fenômeno natural, né? Esse sujeito ainda não tem recursos simbólicos pra, por exemplo, pensar, olha, eu tô na escola, eu não vou botar a mão no pinto, né? Isso não é uma coisa que os outros fazem, então, se eu quiser botar a mão no pinto, eu vou ter que ir no banheiro, sei lá, vou bater uma punheta, né? Isso é uma construção simbólica da coisa, né? E esses jovens, muitas vezes, não têm. Então, vai ser necessário que um acompanhante terapêutico, ou os profissionais, ou os educadores, ou seja lá quem for, ajude esse jovem a construir repertório. E aí temos um problema muito comum, por exemplo, no caso da masturbação. Muitas mulheres moralizam a masturbação desse jovem, por exemplo, quando falam as coisas feias, menino, que ridículo, tira a mão daí, não pode fazer isso, né? Veja, isso é uma violência, né? Isso é uma violência das grandes com o menino, né? Porque há jeitos e jeitos de falar isso, né? Então, por exemplo, você tentar construir um repertório e levar esse garoto para o banheiro, dizer que não, ensiná-lo, né? Se trata aí de um processo também de ensinagem, né? Se a gente for pegar um repertório da Alicia Fernandes. Esse sujeito não tem recursos ainda para aprender, de uma forma tão simples, né? Um assunto tão complexo quanto a masturbação. Bom, e há graus e graus, né? Um psicótico, ele faz repetições por determinados motivos. Uma criança com deficiência, né? Mental, vamos dizer assim, com uma paralisia cerebral, faz repetições por outros motivos. O neurótico repete por outros motivos, né? Um sujeito com uma dissociação, com uma conversão histérica, não é? Também vai ter lá os seus motivos. Como lidar com cada sujeito desse é uma arte. E eu trabalho com sujeitos de vários espectros, né? Desde o autismo, a pessoas com processo de demenciamento, a pessoas com psicose, esquizofrenia, quer dizer, para cada sujeito desse é um tipo de escuta e de intervenção. Por exemplo, se você fizer uma brincadeira ou desconsiderar um certo delírio que se repete, você pode ser agredido por esquizofrênia, né? Ou por um psicótico, né? Porque ele está trazendo um conteúdo que do ponto de vista da psique é sério. Então, esse camarada vai pedir uma abordagem mais respeitosa e mais de suportar a repetição. Bom, um outro camarada, via humor, via zoação, eu uso muito humor nos meus atendimentos, vai agradecer se você conseguir confrontar criativamente essas repetições, esse delírio, não é? E um outro sujeito pode se desorganizar muito. Então, por exemplo, uma criança com autismo, ela pode ficar muito desorganizada se você quebrar uma repetição de forma abrupta. Muito bem, onde eu quero chegar? Primeiro, é necessário partir da aposta que existe um motivo. Eu entendo assim, né? Existe um sentido para esse sujeito em suas repetições, não é? Então, a primeira coisa é a pergunta. Qual é o sentido dessas repetições para o sujeito? E essa é uma pergunta delicada e que pode demorar bons meses para você minimamente tocá-la. Muito bem. Por fim, né, meus queridos? Por fim. Existe uma ideia dentro de Freud que nós repetimos para elaborar. Ou seja, a gente trazendo isso para a nossa vida, né? Você namora com pessoas com perfil X mesmo se queixando, né? Então, você, homem, acha uma mulher tranqueira e se apaixona por mulheres tranqueiras e você, mulher, acha um homem tranqueiro e se apaixona por homem tranqueiro. E aí você termina uma relação falando nunca mais eu vou sair com fulaninho desse tipo. Passam-se quatro, cinco meses e está lá você agarrada ou agarrado com a mesma tranqueira de sempre. Ora, você está repetindo, né? Como diz um meme do Face, diz a lenda que você vai encontrar o teu ex no corpo de outra pessoa, né? A gente repete, a gente tem padrões e nós somos assim. Para Freud, há uma tentativa meio torta do sujeito repetir para elaborar, para tomar consciência de algo. Correto? O conceito freudiano, inclusive, que dá uma base aí para a psicanálise e para a terapia, um dos bracinhos, é a ideia de que aquilo que não é conhecido é atuado, né? É um pouco essa ideia aí da psicanálise, né? Então, veja, a repetição, ela é um fenômeno que nós neuróticos fazemos, né? Ou seja, ela faz parte do estar no mundo, né? Acontece que nos transtornos, nas deficiências, nas patologias, essas repetições, elas são mais intensivas, elas são mais qualitativamente presentes, não é? Elas são repetições que geram muito desgaste e muitas vezes o sujeito vai precisar de ajuda do meio para elaborar essas repetições, para encontrar novas formas de estar no mundo. Tá bom? Muito bem, se você gostou desse vídeo, dê o like, faça o seu comentário. É um assunto bem rico, bem interessante, que particularmente eu gosto muito, que é esse universo do trabalho, né? do contato nosso com as repetições presentes na psicose, na deficiência. Dê aquele like, faça aquele comentário, ajude aí o canal. Beijo!